Vamos lá pessoal, antes daquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo, você que ainda não é inscrito no canal, faça a inscrição na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia nesta terça-feira, ontem teve jogo fechando a rodada, empate do Goiás com o Atlético Paranaense, o jogo em Goiânia 1x1, se o Goiás vence o Cruzeiro terminaria a rodada na 13ª colocação. O Cruzeiro terminou em 12º, tem 25 pontos em relação ao G6, são 7 pontos em relação ao Z4, 4 pontos, hoje é a briga do Cruzeiro mais com a parte de baixo da tabela, enquanto não retomar o caminho de vitórias não dá para pensar em outra coisa. O primeiro da zona de rebaixamento é o Santos, que tem 21 pontos e a próxima rodada é importantíssima, tem Corinthians e Goiás com o fronte direto ali de dois que estão próximos do Cruzeiro. O Bahia joga fora de casa contra o Botafogo, o Cruzeiro pega o Grêmio fora, o Vasco pega o Palmeiras fora de casa, o Santos pega o Atlético Mineiro aqui em BH, o Coritiba joga fora de casa contra o Fortaleza. E o Internacional joga fora de casa contra o Flamengo, o Inter que está ali atrás do Cruzeiro também, um ponto a menos com 24 pontos. É uma rodada que promete muito, quem buscar resultado fora de casa dessa turma aí, o Cruzeiro, o Corinthians joga em casa, o Inter joga fora, o Goiás joga fora, o Bahia joga fora, o Santos joga fora, o Vasco joga fora, o Coritiba joga fora. Quem buscar, o América, ele pega o Fortaleza em casa, ah não, aí é a Copa Sul-Americana, pega o São Paulo em casa. Dessa turma aí, quem buscar resultado fora vai se dar muito bem. Deus abençoe que seja o Cruzeiro. Cruzeiro que ontem teve a notícia da homologação do plano de pagamento aos credores na recuperação judicial, agora vamos aguardar os próximos passos, mas sem dúvida é uma notícia muito importante a homologação na justiça do plano de pagamento aos credores na recuperação judicial. O time treina na manhã desta terça-feira, dando sequência na preparação para o duelo de domingo contra a equipe do Grêmio. E atenção, a Máfia Azul está convocando um protesto para sábado de manhã. O Cruzeiro, no sábado, vai enfrentar, vai fechar a preparação, melhor dizendo, para o jogo contra a equipe do Grêmio. E o protesto, marcado ali para a concentração na porta da Toca da Raposa 2, iniciando às 9 horas. A Máfia Azul fazendo a convocação pelo retrospecto do Cruzeiro, pelo desempenho, pelo rendimento dos últimos jogos. E eles dizem que vão cobrar falta de comprometimento, responsabilidade e eficiência de certos jogadores nas partidas. O Cruzeiro é gigante porque sua torcida é exigente. Então, eles estão convocando todos para este protesto, que seja, em primeiro lugar, um protesto de cobrança, mas pacífico. Como tem sido a maioria dos protestos, não adianta quebrar patrimônio. Enfim, protestar é uma atitude sempre que vale muito e é importante também para nunca se acomodar. Está falado, pessoal. Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!